Olá, companheiros, novamente juntos, e este mês é um mês que temos tanta recordação de nosso querido Chico Xavier, que resolvemos falar um pouco sobre ele. Então, vamos ver se recordamos o nosso querido amigo, este médium fabuloso. Dona Nena, o que é prudência na prática mediúnica? Chico primava por essa prudência? 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 Quer dizer, tomar cuidado, não falar assim a esmo, sem ter uma certeza do que aquilo que está falando. Para ter uma ideia, o Chico uma vez estava num trabalho mediúnico, quando começou a receber um espírito que todo mundo acreditava que estava ainda vivo, Jesus Gonçalves, era uma pessoa que tinha o problema da lepra e estava no sanatório. Antes de ler a mensagem, ele perguntou, por favor, telefonem para o sanatório onde ele estava e perguntar como Jesus está. Ele tinha acabado de desencarnado. Chico era tão prudente que ele não leu a mensagem sem ter certeza. Então, é exatamente, às vezes, essa prudência, eu diria até uma invigilância. E o Chico era muito vigilante no sentido. Ele dava o recado quando ele tinha certeza, mas dar o recado para satisfazer a pessoa, ele não o fazia. O mentor de Chico era Emmanuel. Qual é a característica fundamental do mentor para que a qualidade da obra do médium tenha credibilidade? É exatamente a confiança que o mentor tem com o médium, porque o mentor vai dando dosado o seu recado e deixando que o médium desenvolva esta mediunidade de acordo com essa prudência, com essa vigilância. Ora, se o mentor não é de uma categoria como Emmanuel também, ele vai falando. É a tal história. No mundo daqui de encarnados, aquelas pessoas invigilantes falam muitas vezes o que não deviam falar e ouvem o que não é prudente ouvir. O mentor, quando é o tipo de mentor da categoria de Emmanuel, ele tem o mesmo cuidado de falar com o médium e tratar o médium de acordo que sabe como ele vai agir com a sua vontade. Chico, era obediente ao seu mentor? Era muito obediente. Foi tão obediente a Emmanuel que muita gente diz que ele parecia um escravo de Emmanuel. Emmanuel exigia disciplina, 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 e ele fazia. Então, o Chico não era um escravo, ele fazia com prazer. Foi por isso que, mediunicamente, ele foi crescendo. Quando ele começou a ter contato com Emmanuel, ele era até distraído. Ele conta o caso, por exemplo, quando ele estava molhando os alhos de uma horta que ele regava, e Emmanuel falava com ele, e ele não sabia o que Emmanuel falava, porque ele se descuidava até da interpretação que ele devia ter no que Emmanuel falava. Depois, ele foi apurando essa mediunidade exigida por Emmanuel, sim, mas que ele, como médium disciplinado, tinha prazer em fazer. A humildade do Chico era marcante em todas as atitudes de sua vida. Humildade é um valor humano importante para o médium? Por quê? Porque o médium, que não é humilde, ele, naturalmente, ele fica se vangloriando, que o que ele fala e o recado que ele transmite é dele, o contato que ele tem com os grandes vultos. Então, é a vaidade do médium. É o ser humano que fala muito mais alto a vaidade humana do que a mediunidade de intercâmbio com o espírito. O médium não pode ser vaidoso de sua mediunidade. Se ele começa a ser vaidoso de sua mediunidade, ele corre até o risco, muitas vezes, de quando lhe falha este intercâmbio, ele, vamos imaginar, ele pode dar um recado que é seu e não do espírito, porque ele não vai ter a humildade de dizer eu não estou ouvindo nada, não posso lhe dar esta mensagem. Ele tem que ter a humildade de dizer eu não posso, não tenho condições, mas se a pessoa é vaidosa, não fala. A exposição na mídia é fator de alto risco para o médium. Chico, no pinga-fogo, teve uma audiência nunca vista até então por um representante da doutrina espírita. Como o Chico lidava com essa questão de entrevistas e programas de TV na época? Bom, o Chico só foi para as entrevistas e para os programas de TV depois que Emmanuel autorizou. Porque, enquanto ele não esteve preparado, o Chico não fazia esse tipo de entrevista na mídia. Ele recebia as pessoas que iam falar com ele, falava com os companheiros de doutrina de nível, como diretores de casas espíritas, mas não na mídia social, na rádio, entrevistas de jornais, leigos. Chico não fazia. Depois, em Uberaba, quando Chico começou a ter autorização de Emmanuel para poder fazê-lo, ele fez. Mas, quando Emmanuel também disse a ele, chega de ir para a televisão, ele parou. Por quê? Porque aí ele começou, eu lembro que o Saulo Gomes insistia e o Chico dizia, não, Emmanuel disse que chega, por hora chega, não posso fazer mais. O que faz com que os livros do Chico sejam considerados referência para quem deseja conhecer e estudar a doutrina espírita? A vida que ele teve, o exemplo que ele deu como médium. O médium que não dá o exemplo, a obra fica suspeita. O ditado não diz, dime quem era e que eu dizia quem és. Então, o Chico, ele tinha essa humildade, essa referência de homem de bem. Então, como médium, a sua obra tinha, naturalmente, aquele requisito necessário, que era a fidelidade para com o mentor. Então, é muito importante que nós sabemos que o mentor, ele tem, normalmente, grau de maior evolução do que o próprio médium. Por isso, a tarefa entre mentor e médium, se o médium não faz com que mereça este intercâmbio, a fidelidade da obra não se faz. E se tratando de defender princípios e valores doutrinários, como era o comportamento do Chico? Ah, o Chico sempre punha acima o valor, era Kardec, a bússola, e Jesus. Era Jesus e Kardec. Era a diretriz e a bússola. Jesus, maior, Kardec na codificação. Então, era o parâmetro de Jesus dentro da doutrina de Chico. Jesus e Kardec. Viver perto de um ser tão evoluído como Chico Xavier foi um privilégio e também uma grande responsabilidade? Eu acredito que maior responsabilidade ainda. Claro que o privilégio, ele poderia ter escolhido outros, porque nossas fraquezas, as nossas, às vezes, até incompetência para fazer a altura do que ele desejava. Mas a afinidade, o amor pela doutrina e a fidelidade de Jesus e Kardec nos dava realmente este comprometimento de Gálvez e eu para com ele. Porque os três estávamos ligados a este amor e a esta fidelidade. E isto nos deu as bênçãos infinitas de estarmos com ele. Algumas pessoas viam o Chico como um santo. Como a doutrina espírita explica essa imagem de santo para alguns espíritos que se destracaram na vida terrena? É. Mediunidade não é santidade. Quem não conhece a doutrina, imagina que seja. Traz um recado do mundo espiritual, então santifica esse médium. Faz tudo o que o médium manda. E mediunidade não é santidade. Às vezes, muito ao contrário. O médium tem mau comportamento, é obsediado por espíritos de menos evolução. É um comprometimento muito grande. Então, santificar um médium é um erro muito grande. Agora, valorizar o médium pelo que ele é como ser humano é muito importante. É por isso que a gente, quando está em contato com o médium, deve procurar conhecer a vida do médium. O que ele faz, como ele age, o seu comportamento quando ele não diz estar mediunizado. Porque é importante, o médium, quando ele é um homem de bem, como nós dissemos, a santidade é uma palavra católica. Não é santidade, é uma evolução do espírito. Agora, santificar um médium porque ele tenha um potencial mediúnico é absurdo. Nós vemos quantas vezes temos visto que denigrem a doutrina espírita. Médiuns que não têm um comportamento absolutamente como pede o evangelho. Então, não são espíritos de bem. Não são pessoas que devem estar sendo santificadas pela mediunidade. Absolutamente. Se não, nem o médium é tão bom, nem quando aceita esta duplicidade, também não o é. É interesseiro. Então, vamos separar a parte do homem e o exemplo que Chico dava e a mediunidade de Chico. Às vezes, teve médium é tão grande quanto eles, mas não eram com o exemplo de Chico Xavier. Podemos, então, considerar o Chico um missionário do evangelho de Jesus? Sim, sem dúvida. Chico foi um missionário, quando encarnado, de Jesus, porque o Chico, ele traduzia exatamente em atos e palavras com o seu evangelho de Jesus. Era um apóstolo de Jesus aqui na Terra, encarnado. Então, e o amor que o Chico tinha por Jesus era muito grande. Claro, em outras religiões, ele vestiria a matina, teria outros cargos, mas ele foi um médium que trabalhou para o seu sustento, um homem normal, exemplificou a mediunidade, mostrando que o intercâmbio da mediunidade não tem nada a ver com o respeito que se deve para com o seu mentor ou com o evangelho. Muitos têm mediunidade, mas não têm o evangelho em seus atos. Então, Chico era um apóstolo de Jesus encarnado. Finalizando, dona Nina, muito se fala, ultimamente, sobre relatos do Chico, citando previsões e outras situações diversas. Será que Chico não gostaria mais que se falasse sobre sua obra psicografada? Sem dúvida, porque a obra que ele psicografou não era dele, era dos espíritos superiores. Como o Chico não era vaidoso, ficar falando Chico me disse, Chico me disse, Chico me disse, mostra tanto a vaidade desse que fala quanto daquele que diz que falava. Então, por que o Chico falava? Por que o Chico predizia? Por que o Chico fazia para este e para outros não? Por que o Chico não falava isso em público? Quando muitas vezes uma pessoa diz assim, mas por que o Chico falava só para ele? Eu tive tantas vezes com o Chico e para mim ele não falou. Então, muitas vezes, dizer o Chico me disse, deveria dizer, o Chico nos disse. Ficaria muito mais elegante para a pessoa que fala, Chico me disse. Mostraria ser menos vaidoso, porque muitas vezes demonstra o cunho que ele quer ter de uma amizade profunda com o Chico. Então, quando você fala da obra de Chico, você está falando dos seus mentores. Você está falando da doutrina. Você está falando do que é ser o que o Chico foi. E quando, às vezes, a gente fala, o Chico me disse, não disse isso, o Chico agora não dá nem importância a isso. Certa vez, num encontro mediúnico, durante a madrugada, eu estava muito apurada com este assunto. O Chico me disse, o Chico me disse. E eu sabia que o Chico não podia ter dito aquelas bobagens. O Chico, sorrindo, me falou, nena, não sofre por isso. Onde estamos aqui, não se sofre por isso. Me mostrando que é tanta insignificância, é tanta vaidade do ser encarnado, que um espírito como o Chico também não sofre. Agora, se quisermos agradecer ao Chico, é falar da obra. Isso sim. Então, é o que nós estamos tentando falar. Mais da obra do que a nossa amizade com ele. O que fala mais alto é o que? Exemplo que ele nos deu com sua obra. Até a próxima vez e continuamos falando sobre Chico. Música Música Tchau, tchau.